O que é que é que é que é que é a sua vida? A cada conflito, mais escondos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Entraiano e saiano, cada vez fica mais difícil O pão, o arroz, o feijão O aluguel Uma nova corrida do ouro O homem comprando da sociedade o seu papel Quanto mais alto o carro, maior o rondo Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Eu dando milha aos bongos No frio desse chão Eu sei tanto quanto eles Se bater asas mais alto o rondo Se bater asas mais alto voam Voam como um gavião Tira o rondo Tira o rondo Tira o rondo Todo mundo querendo Todo mundo querendo Todo mundo querendo descobrir Se o ovo de colombo Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Isso tudo acontecendo eu aqui na praça Dando milha aos bongos Dando milha aos bongos